Durante muitos séculos, o Bisão habitou as planícies centrais da América do Norte. Quase 60 milhões de animais se espalhavam pelo continente, dominando a paisagem e servindo de sustento para dezenas de milhares de nativos. Isso até que a matança planejada pelo homem branco quase o exterminou, assim como as culturas que o referenciavam. Agora, passados mais de 100 anos, os nativos descendentes tentam aumentar a população da espécie e recuperar as antigas tradições de seus antepassados, reintegrando também o Bisão à Paisagem. O Bisão americano é um dos mamíferos de grande porte em maior número que já viveu no planeta. Seus ancestrais vieram da Ásia para a América do Norte durante a Era Glacial e rapidamente se reproduziram. Até o século XVIII, os nativos americanos dependiam dele para sobreviver. O Bisão estava por toda parte. A carne, os ossos, o crânio, a pele e mesmo os cascos eram utilizados como alimento, agasalho e ferramentas. Na expedição realizada em 1804, Bills e Clark descreveram o imenso número de animais que fazia escurecer a planície completamente. Com a expansão para o oeste, os pioneiros construíram um mundo em que não havia espaço para grandes manadas, pois as cercas e as ferrovias cortavam as planícies. O exército e as companhias ferroviárias contratavam caçadores para matar o Bisão para alimentar os soldados e operários. Buffalo Bill, um desses caçadores, matou mais de 4.200 animais em menos de dois anos. Após a guerra da Secessão em 1865, o exército americano iniciou a conquista do oeste. Para derrotar os índios, era preciso eliminar a principal fonte de alimentação deles. Então, veio a ordem para eliminar o Bisão. Blanty Coupes, que significa muitas proezas, chefe dos Crows, deixou esta mensagem. Quando o Bisão desapareceu, o coração de meu povo ficou triste e nunca mais se alegrou. Depois disso, nada aconteceu. Não havia mais canções. O Bisão é o centro de nossa cultura. Naquela época, era toda a nossa economia. É bem difícil continuar ou manter uma cultura sem ele. Além disso, quando o Bisão desapareceu, as tribos perderam a relação física do abate. A parte mais importante da própria cultura foi exterminada. Fred Dubre é um líder Lakota que deseja ver o Bisão novamente nas planícies do oeste. Ele acredita que a sobrevivência da cultura de seu povo depende disto. Como descendente, é a nossa única esperança, porque se não conseguirmos salvá-lo, se não for preservado e protegido como é preciso, nós também não seremos, não conseguiremos existir. É isso que representa para nós. Sua importância é vital. Em 1902, restavam apenas algumas centenas de bisões nos Estados Unidos. A maioria em cativeiro, em zoológicos ou ranchos particulares. Havia apenas 23 animais em liberdade. O Bisão estava quase extinto. O Bisão estava quase extinto. Em resposta aos apelos da população, o Congresso americano determinou que alguns animais fossem soltos no Parque Nacional de Yellowstone para aumentar o seu número. Hoje, há quase 2.500 animais em Yellowstone. É um dos melhores registros sobre o reaparecimento de animais na história da conservação ambiental. O Bisão luta para sobreviver em uma área de quase 9.000 quilômetros quadrados, ocupando seu lugar junto com outros animais selvagens que já habitaram as planícies. Há 25 anos, Franz Kamenzinde, biólogo e produtor de filmes sobre a vida selvagem, documenta o retorno triunfante do Bisão a Yellowstone. Ele toma cuidado para não chegar muito perto desses animais imensos. Um macho adulto pode pesar uma tonelada e ter quase 2 metros de altura. O Bisão me fascina porque é um animal quase primitivo e majestoso. Pode ser perigoso, pois é muito grande. Ele geralmente é dócil e não é muito ativo, mas é um animal traiçoeiro, porque é muito rápido. Se você chegar muito perto, ele pode atacar e ferir com os chifres. É traiçoeiro e perigoso. Chega a primavera. Um filhote tenta dar os primeiros passos. Logo após o nascimento, ele precisa aprender a andar para acompanhar a manada que se movimenta. Se ficar para trás, logo se tornará uma presa fácil. Embora o número de animais continue aumentando, a cada ano eles enfrentam novos desafios. Este filhote e os de sua geração são importantes para a sobrevivência da manada. Durante o primeiro ano, ele precisa lutar pela vida, uma batalha épica que já aconteceu nas planícies centrais durante dezenas de milhares de anos. A mãe precisa criar laços com o filhote para que ele sobreviva. É algo novo. Ela não o conhecia, não o tinha visto, cheirado, sentido, porque antes não havia este pequeno ser que a seguiria durante um ano. E agora, de repente, aí está. Ela precisa aprender isto. Precisa lamber, cheirar e tocar para criar este laço. É um laço afetivo que a ajudará a protegê-lo dos perigos que podem surgir. Assim que os filhotes se juntam à manada no Parque Nacional de Yellowstone, eles criam laços uns com os outros. Como a manada está sempre em movimento, nem sempre é fácil acompanhar o ritmo. Atravessar um rio é um dos obstáculos. Depois de o pra-passado, é hora de brincar. É gratificante ver uma manada. Os filhotes estão lá e começam a correr, brincando, perseguindo um ao outro, dando cabeçadas e saltos. Podemos descrever isso como felicidade. Tem alguma coisa na expressão deles que mostra que estão se divertindo. Embora pareça diversão, este é um momento crítico para o filhote. O inverno se aproxima. Como ele pesa menos de 25 quilos, ainda não está preparado para sobreviver. E precisa adquirir força para protegê-lo durante os meses de frio intenso. Precisa pesar quase 150 quilos antes que comece a nevar no fim do outono. Por segurança, o filhote não deve se afastar muito da manada. Por isso, esta fêmea o empurra para perto do grupo. O bisão está sempre alerta. Felizmente, este puma não tem experiência suficiente para matar um filhote. Mas o lobo é outra história. Ele é o predador natural do bisão e também está de volta a Yellowstone. Um banto consegue cercar e matar um daqueles animais. Na batalha épica pela vida, apenas os mais fortes sobrevivem. A perda brutal de um membro mais fraco apenas fortalece o grupo. Mas essa história de sucesso se repete além das fronteiras de Yellowstone. Hoje, há mais de 150 mil cabeças em outros parques e ranchos por todo o país. Em Dakota do Sul, Fred do Bray administra a criação de bisões para a reserva Sioux do rio Cheyenne. A manada selvagem é mantida em uma área de 80 quilômetros quadrados. Esse animal está irritado com alguma coisa. Ele está inquieto, não sabe o que fazer. Está com a cauda meio levantada. Quanto mais alta ela estiver, mais ameaçador ele fica. Ele manda avisos o tempo todo. Aquele ali, quando se aproxima, os outros se afastam. Ele tem um senso de poder natural. Todos emanam poder. Qualquer pessoa que se aproxime também se sente com mais poder. Meu povo sabia disso há milhares de anos. Por isso, o bisão é tão especial para a nossa cultura. Fred do Bray criou uma companhia intertribal para restabelecer o bisão em terras públicas e indígenas. Com esta iniciativa, os nativos agora criam mais de 15 mil cabeças em 400 quilômetros quadrados da reserva. Mas a questão não é só proteger o bisão. Fred do Bray acredita que ele ajuda a cuidar da pradaria. Meu avô me ensinou muito sobre esta terra em particular. Ele dizia que se cuidamos dela, ela cuida de nós. Quer dizer, se a respeitamos, a terra retribui e cuida de nós. O retorno do bisão é a melhor forma de cuidado. Ele faz parte da ordem natural das coisas. Começamos a combinar tudo o que havia aqui durante milhares de anos para restabelecer a relação natural. A natureza se recupera, todo o ecossistema se beneficia e, consequentemente, o mundo. Na feira anual do Skrull, em Montana, descendentes indígenas de todo o país se reúnem para celebrar sua cultura e o retorno do bisão. Jennifer Flapp-Lipp leciona a história indígena na reserva do Skrull. Éramos um povo cheio de orgulho, que vivia em equilíbrio com a terra e a natureza. Agora, estamos conseguindo recuperar isso. A visão está forte e saudável. Somos fortes. Recuperamos nossa dignidade e estamos prosperando. Acredito que temos uma ligação espiritual com a natureza e isso nos deixa muito orgulhosos. Com o retorno do bisão, os nativos recuperam sua dignidade cultural. Em celebrações chamadas Pau-Wau, realizadas por todo o país, eles resgatam o passado. Durante os últimos 100 anos, sua cultura quase desapareceu. Os jovens agora têm uma experiência incrível, porque são respeitados como nativos. E quando vemos a vida selvagem livre e se recuperando, sabemos que também somos assim. E quando vemos a vida selvagem livre e se recuperando, sabemos que também somos assim. Em Yellowstone, os filhotes agora têm alguns meses de vida. Já ganharam peso e o pelo agora é marrom escuro. Toda manada se prepara para o período mais intenso do ano, a época de acasalamento. Os machos estão em condições perfeitas e se tornam mais agressivos a cada dia. Nessa época do ano, o bisão encontra outro animal, o turista. Acho que muitas pessoas não acreditam no quanto o bisão é perigoso, no quanto ela é forte. Certamente, com um movimento de cabeça, uma chifrada, ele joga uma pessoa no ar. Isso acontece todo ano. Há mais pessoas feridas pelo bisão em Yellowstone do que por qualquer outro animal do parque. Pode-se pensar que são apenas grandes máquinas de comer capim, mas não. Ele é esperto, rápido e pode ficar bem agressivo. Durante o período do SEAL, os machos mais fortes e maiores se preparam para transmitir seus genes. A disputa pela dominação pode resultar em lutas perigosas. Os berros altos, que podem ser ouvidos a quilômetros de distância, servem para espantar os adversários. Ele produz um som gutural. Ou algo parecido. Na primavera, quando os animais não estão tão ativos como agora e imitam esse som, os filhotes ficam em alerta. Acho que pensam que é o chamado da mãe. Não posso afirmar que respondem, mas de vez em quando olham para mim. E parece que respondem. Se existe algum estímulo, eu não sei. Quando um macho entra em uma manada, ele escolhe uma fêmea no SEAL. Fica perto dela, a mais ou menos um metro e meio, enquanto espera pacientemente a permissão para acasalar. A fêmea é que decide se o aceita ou não. O macho fica às vezes até três dias seguindo, tão obcecado em tomar conta dela e em espantar outros machos que raramente come. Nesse período, um macho pode perder até 90 quilos. O macho dominante reforça sua superioridade com sinais agressivos. Levanta a cauda, berra, bate com as patas e rola no chão. O fato de rolar no chão significa dominação. Ele realmente bate com força e faz buracos. Às vezes até usa a cabeça e os chifres para cavar. Depois se rola no buraco. Às vezes, ele urina lá e depois rola para que o cheiro fique impregnado em seu corpo e transmita um sinal mais forte para a manada. Tipo, eu estou aqui, eu mando. Quando nada disto adianta, os machos lutam. Fraco e ferido, o perdedor abandona a manada. No alto das montanhas Big Horn, em Montana, uma das áreas mais remotas dos Estados Unidos, os índios Kroll criam mil cabeças de visão. Aqui, os animais têm uma vida parecida com a da manada selvagem de Alustam. Entretanto, esses animais precisam ser recolhidos a cada outono para vacinação. É um trabalho difícil e perigoso. Durante oito meses, o acesso só pode ser feito de helicóptero e a cavalo. O bisão é mais rápido que o cavalo. Com velocidades que ultrapassam 70 quilômetros por hora, ele desafia os cavaleiros com facilidade. Para essa tarefa, os Krolls precisam se preparar para o inesperado. E constroem uma cerca para direcionar os animais para o curral. O bisão é um animal imprevisível e perigoso. Vermon Whiteman, chefe dos recursos naturais da tribo, se preocupa que os animais com quase mil toneladas se arremetam contra a cerca. Basicamente, se o animal vê uma abertura, mesmo que seja pequena, ele vai tentar passar, entrar por ela. Ele entra em tudo que esteja aberto. Se um vai, todos vão atrás. Então, parece um engavetamento de bisões. E assim, quando é visto, impressiona qualquer pessoa. Se você ver um bichão, você vai dizer, cara, lá está o bichão. O recolhimento dos animais começa. Os cavaleiros devem tentar empurrá-los para o curral. Mas antes é preciso um helicóptero para encontrar os bisões que estão espalhados em pequenos grupos pelos campos. Não é uma tarefa fácil. Siga pela direita, pelas árvores. Clarice Tree Irons, que administra a manada, ajuda o piloto a reunir os animais. Vê as duas trilhas? Sim. Vamos ter que trazê-los aqui. Certo. Vou mostrar esse caminho. Entretanto, poucos homens contra uma manada pode ser algo desastroso se os animais entrarem em pânico. Finalmente, os animais chegam ao curral da reserva Sioux do rio Cheyenne. Clarence Tree Irons e Vermon Whiteman inspecionam a manada. Os pilhotes serão vacinados e alguns selecionados para dar início a novas manadas em outras reservas. É melhor sairmos aqui antes que nos atropelem. Eu consegui assaltar essas cercas, mas com a velhice fica difícil. O Skrull ainda ocupa um parte do território de seus ancestrais e tem orgulho por conseguir revitalizar as terras da tribo. Quando se olha para esta parte do país, onde havia milhões de animais, isso mesmo, milhões, a grande ironia é que toda essa beleza natural, tudo o que existia foi praticamente destruído. As reservas indígenas foram criadas nas piores terras que existiam, que ninguém queria. Áreas de deserto, onde nada cresce, uma terra desolada, basicamente. Essas terras se tornaram reservas e hoje, estas mesmas são as melhores que restaram. São como ilhas. Vejo realmente como a última esperança para fazer com que tudo retorne ao seu estado natural. Mesmo nas terras da reserva, o desafio é encontrar espaço suficiente para estes animais migratórios. Elas não são mais contínuas e abertas, estão divididas entre muitos proprietários diferentes. Isto significa um problema para Fred do Bray. No inverno anterior, um dos machos abandonou a manada da reserva do rio Cheyenne. Agora rejeitado, ele vaga por propriedades vizinhas, onde é considerado um animal perigoso. Fred do Bray já tentou pegá-lo várias vezes, mas o animal sempre escapa. Agora é preciso tomar uma atitude drástica. Prossiga. Eu não sei onde ele está. Quando for avistado, não quero assustá-lo. Ele deve estar lá para baixo. Os rancheiros não querem aquele bisão macho em suas propriedades. Fred teme que o animal fique exposto a alguma doença. Sumiu. Sumiu? Não consigo encontrá-lo. Ele estava naquele lado a última vez que eu o vi há mais de uma hora. Bem, era lá que estava, bem lá embaixo. Talvez tenha ido para o outro lado. Tudo muda a cada tentativa. Você planeja uma coisa para lidar com ele e não dá certo. Nunca dá certo. Cada vez ele age de modo diferente. Não importa o quanto se organize, fazer com que dê certo nunca funciona. Torna-se realmente frustrante se você não conseguir entender o animal e não conseguir lidar com ele. Está lá em cima do morro, bem lá em cima. Já vi. Ele se move bem rápido. Posso cortar o seu caminho por outro lado. Tente mantê-lo lá em cima onde ele está. Ainda está lá. Está olhando para este lado. Ele sabe que algo está acontecendo. Jim Garrett ajuda o amigo a encontrar o macho desgarrado. É um daqueles animais rejeitados que não se entregam. Ele vai fugir até chegar a hora. Só então vai se entregar. Ele vai se virar e olhar direto para nós. Sabemos então que é a hora em que ele irá se sacrificar. Ele vai nos ver mortos. E nós sabemos que é a hora em que ele está se sacrificando. O animal entrou em uma área sagrada, onde a tribo realiza a cerimônia da dança do sol. Fred decide atirar apenas quando ele sair desta área. Provavelmente vai me encarar o tempo todo. Não sei. Nunca atirei no meio dos olhos de um bisão antes. Não acho que vai penetrar na cabeça. Daqui, ele não acredita que a bala atravesse o espesso osso da fronte. Ele se virou. Eu acho que decidiu. Entendeu que estava na hora. Ele estava pronto para morrer. Eu estava pronto para atirar. É importante olhar direto nos olhos do animal e entender que está acabando com uma vida. É algo muito significativo. Você entende a importância do que está fazendo e a consequência de seus atos. Não é algo de que eu goste de fazer, mas sei que é necessário. Eu tento fazer de tudo por estes áreas. É um compromisso. É um compromisso não só comigo, mas com minha tribo. E, para eles, há muito tempo, seria desse jeito. Então, basicamente, eu dei vida a eles. É justo que entreguem uma vida. Às vezes, a morte pode ser uma celebração. É outra parte da vida. É outra parte da vida. Apenas isso. A cerimônia da morte representa tal celebração. Agradecer e pedir perdão ao mesmo tempo pelo ato cometido. Pedir que o animal o perdoe e entenda o que você está fazendo. Não é nada demais, mas é importante que isso seja feito. Para ficar em equilíbrio, para se manter estruturado e ter certeza de que você entende o que está fazendo e por que está fazendo. E não perca o controle. Apenas isso... Depois de morto, o sangue é recolhido e todos bebem. A cerimônia que realizamos e as orações que fazemos são para pedir perdão ao animal, para pedir que nos entenda e respeite. Precisa ser assim e reconhecemos mantendo o respeito. Assim garantimos a saúde da manada. É a função básica. É um benefício para uma manada. Quando um predador elimina os animais fracos, a população fica equilibrada. Faz parte do equilíbrio da natureza. A carne do bisão se transformará em alimento para a tribo. Fred O'Bray mistura tradição e modernidade. Ele possui o primeiro abatedouro móvel dos Estados Unidos, assim é possível processar o animal no próprio local. A tribo separa o couro, o crânio e outras partes do animal para utilizar em cerimônias. Fred O'Bray espera que seu abatedouro crie mais empregos para a comunidade e oportunidades para a geração mais jovem. Em Yellowstone, uma linha fina separa vida e morte. É o começo do inverno e nos próximos seis meses, a temperatura chega até 20 graus abaixo de zero. Para se aquecer, o bisão depende de fontes e águas quentes, dos gêiseres, além de suas defesas naturais. O pelo grosso e as camadas extras de gordura isolam contra o frio intenso, enquanto a cabeça grande e forte funciona como limpa-neve. A corcova serve como contrapeso para a cabeça que empurra a neve. O olfato altamente apurado mostra onde cavar e ele consegue detectar o cheiro de capim mesmo debaixo de um metro de neve. Neste frio, os filhotes precisam ficar perto da manada para ter mais proteção. Em fila única, o bisão segue devagar pela neve espessa. O líder indica um caminho fácil para a manada seguir, principalmente para os mais jovens. Se um animal se afastar, certamente estará com problemas. Preso na neve funda, sem um caminho aberto para seguir, este animal jovem luta pela vida. E os outros não podem fazer nada. Precisam continuar para locais de menor altitude e melhores pastos. A manada segue seu caminho. Rios antes navegáveis agora se tornam obstáculos escondidos. Mais uma vez, a manada não pode fazer nada. Mais uma vez, ela segue e deixa o animal para morrer sozinho. Durante o inverno rigoroso, o bisão migra para locais mais quentes, fora do parque, onde não está sob proteção. Alguns já foram expostos à brucelose. Não há evidência de que ele transmita esta doença ao gado. Mesmo assim, o estado de Montana não quer correr riscos. Qualquer animal encontrado fora dos limites do parque pode ser abatido. Durante o inverno de 1996, mais de mil animais foram mortos, quase um terço da manada de Yellowstone. O inverno em Yellowstone é longo e difícil. Para os sobreviventes, a primavera significa renovação. É o início de um novo ciclo. Na reserva Sioux do Rio Cheyenne, é dia de festa. As crianças vão assistir a uma cerimônia especial para celebrar o retorno do bisão. Uma pequena manada está sendo reintroduzida nesta parte da pradaria. A pequena manada está sendo reintroduzindo E aí 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 E aí